E quando eu comecei a ver o DVD, desde o primeiro, assim, assim, eu fico impressionado até hoje, assim, como é que a capacidade de alguém que eu nunca pegava de Bíblia, nem sabia que tinha que estudar ou coisa do tipo, mas assim, do primeiro momento que eu vi, o primeiro, do primeiro até o último, foi algo assim, meio que sobrenatural. E ficava ali dentro do quarto estudando o dia todo o DVD, terminava e voltava, e as coisas, assim, gravavam na minha cabeça de uma maneira, assim, com tanta facilidade. Uma outra coisa também que me chamou muita atenção é que, quando eu estava recebendo essas verdades, no meu coração eu senti uma necessidade também de falar para outras pessoas. Quando eu estava pregando, também eu tive a oportunidade de pregar para o meu irmão, dentro da minha casa. E o meu irmão, ele aceitou as mensagens que eu ensinava para ele. Só que teve um dia que ele estava comigo, eu fui buscar ele no bloco cirúrgico de manhã, num domingo pela manhã, e ele aprendendo a Bíblia comigo, e eu fui levar ele na casa de um colega. Aí, eu deixei ele, só que quando foi por volta de uma hora depois, houve um acidente de carro, e o meu irmão morreu na mesma hora. Então, tipo assim, aquilo mexeu muito comigo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, me deu a felicidade de saber que eu tive a oportunidade de pregar para ele a palavra de Deus. E eu vou dizer, eu creio, assim, com todas as minhas forças, eu não sou Deus para saber do futuro, mas eu creio na salvação dele. A perda de um ente próximo gera uma dor quase insuportável, e nesses momentos, parece que nada é capaz de nos acalmar e trazer a paz. É difícil consolar alguém que está passando por esse sofrimento, e por isso, é necessário sabedoria para transmitir algum conforto e mostrar a essas pessoas que ainda existe esperança. Tinha o desejo de ser mãe, né, e descobrir que eu seria mãe da Maria Eduarda. Após um ano e cinco meses de vida, nós levamos ao médico, e o médico disse que ela teria um problema no olho. A princípio, seria uma catarata, depois nós descobrimos que era um câncer de olho, retinoblastoma. Fizeram todo o processo de atendimento nela, e ela veio a falecer. No dia 25 de abril do ano de 2000, nasceu a minha filha. E com o passar do tempo, ela foi ficando ruimzinha, assim, ficando ruimzinha, mas... Aí o médico diagnosticou ela com câncer, e passou-se mais uns quatro, cinco meses, foi se agravando, e com três aninhos ela veio a falecer. O nosso objetivo é sempre levar esperança. E nesses momentos de luto, a mensagem contida na palavra de Deus é fundamental para confortar uma família. A Novo Tempo tem trabalhado incansavelmente para levar alívio para quem está com o mundo desmoronando. E através de uma mensagem de esperança, muitas famílias descobrem que é possível encontrar a paz. Eu fiquei desesperado. Comecei a beber muito quando aconteceu isso, sabe? Fui acabando morando, tive que morar na rua. Aí eu encontrei um pessoal, eles me falaram da rádio Novo Tempo. De tanto que eu gostei das mensagens, eles me deram um radinho. Eu recordo que muitas das vezes, eu drogado, madrugada, uma hora da manhã, mas o rádio ligado falava de Deus, eu sentia vergonha. Sentia vergonha de mim, o Deus ali, a rádio usada, né? O Espírito Santo falava através da rádio ali. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? As mensagens da Novo Tempo foram a base de tudo. O meu coração ficou... Nossa, mas por que não falaram isso antes? Um dia eu estava passando a citação de rádio, escutei um louvor, tinha palavras que estavam falando no meu coração naquele momento e eu decidi deixar ali. E ali eu fui entendendo mais sobre a Bíblia e escutando louvores diferentes. Assim eu conheci a rádio Novo Tempo. Cada vez mais Deus me mostrava que eu poderia trocar o luto pelo louvor e eu comecei a louvar. E aquilo me confortou de uma forma tremenda. Obrigada, anjo da esperança. A sua contribuição mudou a vida dessas pessoas e nos momentos de maiores dificuldades, elas encontraram na palavra de Deus a verdadeira paz.